10 de outubro de 2020, Nevada, Estados Unidos, Rota 160, no meio do deserto, em seu habitat natural, eis que um lendário habitante dessa região aparece em seu habitat natural, o asfalto. Ha! Achou que eu estava falando do Toatara, um lagarto comum no deserto de Nevada? Galera, é importante lembrar que o Toatara não é um lagarto comum no deserto de Nevada, e sim de uma ilha próxima à Nova Zelândia, ele é um animal que só é encontrado na Nova Zelândia, beleza? Então a informação era só para ter um ar mais dramático, mas está aqui a informação correta para vocês quanto à origem desse animal fantástico. Bom, não, eu estou falando de um carro, afinal o canal aqui é sobre carros, nada sobre animais. E hoje a gente vai falar sobre velocidade, muita velocidade, isso mesmo galera, velocidade. Então clica no like que vem muito conteúdo para vocês, vai rodar a vinheta e vamos para o vídeo. Roda a vinheta, editor, vamos lá. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Cristian, engenheiro automotivo, fundador da Grifos Consultoria Automotiva e esse é o canal da Grifos, o canal onde você aprende sobre tudo do universo automotivo, fica por dentro das últimas novidades e também aprende a economizar bastante dinheiro, a cuidar melhor do seu carro e ainda recebe dicas de um engenheiro automotivo. Gostou? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa as notificações, dessa forma você não vai perder nenhuma dica que eu tenho para dar para você. E se você já é inscrito, também não deixa de ativar as notificações porque você vai ser avisado no seu celular de tudo que a gente tem produzido aqui, especialmente para você. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre recorde de velocidade, então com vocês, quem? Tua Tara! Americano, V8, muito torque, muita potência. Acho que essas coisas já são normais quando se fala de carros americanos, mas esse carro é um pouco mais especial. O novo recordista mundial de velocidade, o Tua Tara, é um carro da Shelby Supercar. Não tem nada a ver com a Shelby da Ford, tá galera? É um outro Shelby, Jared... Jared Shelby. Uma empresa norte-americana fundada em 1998 com um único objetivo, fabricar o carro mais rápido de produção do mundo. E eles conseguiram isso em 2004, é apenas 6 anos depois da sua fundação, com o Ultimate Aero. Você já ouviu falar desse Ultimate Aero? Comenta aí galera, eu já, beleza? Que eu vou saber que você já ouviu falar do Ultimate Aero. Se você não conhecia ainda, comenta aí, hashtag eu não, beleza? Mas, o Ultimate Aero não ficou muito tempo aí com esse título. Em 2017, veio o que era até então, o atual recordista, o Quincyc Agira RS, que vocês estão vendo aí nas imagens, e a velocidade máxima de 457 km por hora. E se você quiser um vídeo especial sobre o Agira RS, comenta aí sobre toda a tecnologia da Quincyc, beleza? Eu vou fazer um vídeo, então comenta aí, eu quero, e aí a gente vai fazer, produzir esse conteúdo especialmente para você, beleza? Vamos continuar falando sobre o ponto principal desse vídeo, que é o Tuatara e a SSC, a Shelby Supercars. A galera da SSC não se intimidou com os 457 km por hora do Agira RS, mantiveram o foco no trabalho. E em 10 de outubro de 2020, após alguns dias de testes em uma rodovia no estado de Nevada, Estados Unidos, o piloto Olivier Webb levou o Tuatara de 0 a 532 km por hora. Galera, isso mesmo, 532 km por hora. Muita coisa, galera. Estabelecendo assim, então, o recorde mundial de velocidade. Ah, mas o recorde de velocidade não é 532 km por hora, 508. Galera, sim e não, né? Para a galera aí que gosta das informações mais apuradas, o que que acontece? Na verdade, para o Guinness Book, a gente tem algumas condições que devem ser colocadas ou respeitadas para que esse recorde seja válido, tanto para a FIA quanto para o Guinness. Essas condições são ser um carro de produção em série, acelerar em uma via comum, isso é, qualquer pessoa pode transitar nessa via com o seu carro, usar pneus de ruas comuns, aqueles pneus que você compra na loja para o seu carro, realizar uma puxada nos dois sentidos, tanto indo quanto voltando, para anular fatores de inclinação e vento e ter duas testemunhas homologadas pelo Guinness Book. São essas as condições e foi exatamente isso que a galera da SSC fez, para poder receber o título de carro mais rápido do mundo. Sendo assim, o recorde é a média das velocidades máximas indo e voltando e o resultado foi de 508 km por hora. Galera, 508 km por hora de média entre uma puxada e outra. Mas como é que foi que o Tuatara conseguiu atingir esse feito incrível? Bom, vamos para os números, né? Afinal, muitas pessoas falam que os números não mentem, mas não é bem assim, né? A galera sabe aí que dá para mexer com a matemática e bugar a cabeça de muita gente. Os números do Tuatara são com massa de 1230 kg, impulsionados por um propulsor V8 bitubo 5.9 litros com um cabeçote plano, igual o que a galera da F1 usa, para poder girar bastante. Tudo isso gerando 185 kgfm de torque. É muito torque, muito mesmo. E aliado a um trabalho de design em que os engenheiros e os designers conseguiram chegar em um coeficiente de arrasto de 0.279. Logo, temos uma combinação de baixo peso, muita potência, muito torque e baixa resistência do ar. O resultado de tudo isso? Record mundial. 532 km por hora de velocidade final. Vocês conferem agora como é que foi essa puxada em que ele chegou em 532 km por hora. Vamos apreciar isso aí. Galera, olha como cresce, né? O 0.100 é incrível e vocês podem ver que a velocidade vai subindo realmente com um... Bem interessante e um detalhe para esse barulho. O turbo, fantástico, né galera? É muito bacana mesmo. Incrível, incrível. Incrível. É muito bacana. O turbo, Tchau, tchau. Segundo o piloto, Olivier Webb, dava pra ir mais, porém, o que impediu de ultrapassar a marca dos 540 km por hora foram os ventos laterais, mas depois de horas de teste, ele estava exaustos, afinal, 532 km tá bom, né? E pra mensurar tudo isso, como é que foi feito pra medir tudo isso? Galera, pra medir tudo isso, aí sim deu trabalho, foi realmente uma equipe muito grande. Foi necessário não só muita tecnologia, né? Como eu falei, muita gente pra fazer toda a operação de captura de dados. Além da galera técnica, tinha também um piloto de jato subsônico, um piloto de helicóptero, centenas de sensores instalados e posicionados na pista, além de inúmeras câmeras fotográficas e filmadoras pra registrarem cada detalhe dessa conquista. E você confere agora algumas imagens aí que deixa o feito ainda mais espetacular, né galera? Quando tem uma imagem bacana, realmente fica bem legal. Bom, mas será que a Bugatti vai ficar pra trás nisso? Lembrando que o Bugatti Queiron, ou Chiron, como vocês quiserem falar, a pronúncia realmente difere em vários lugares do mundo, ele não foi submetido a esse teste, ele chegou à velocidade máxima dele lá em uma pista especial e tal, não foi nessa pista em Nevada, não foi uma pista de rua, então a gente não tem o Queiron como um recordista, né? Ele nunca foi reconhecido pela FIA, mas existem vídeos e existem dados sobre as velocidades máximas do Queiron. E também tem a Coinseg com o Yeko, né? Um mega híbrido com motor sem comando de válvula, que é muito louco, muito louco mesmo. Já fiz um vídeo, se você não viu o vídeo, tá aqui, ó, muito bacana pra você conferir. Então, será que essas montadoras vão aceitar que os americanos fiquem com o título de carro mais rápido do mundo? Será que a Heinze vai aceitar a concorrente dizendo eles, a SSC, a Shelby Supercars, são a única montadora de supercarros ou hipercarros americanos, né? Ela desconsidera a Heinze, na verdade a Heinze é uma preparadora, mas ela é capaz, sim, de conseguir chegar aí com valores tão absurdos quanto a Shelby Supercars. E aí, galera, o que vocês acharam do Tuatara? Comenta aí sobre o design, comenta aí sobre a puxada, o que vocês acham de toda essa potência? Eu falei da potência? Ih, caramba, eu não falei da potência. Aí tem um carro do som passando aqui. Olha lá. Estão vendo aqui, ó? Se você quiser anunciar, né? Vai passando no vídeo aí. O que vocês acharam dessa potência de mais de 1.700 cavalos de um motor V8? O que vocês acharam do design do carro? Comenta aí, eu quero saber de vocês. O que vocês acharam do vídeo? Lembrando que sempre tem vídeo aqui toda semana. Sexta-feira tem vídeo novo no canal. Quarta-feira tem live, eu tiro suas dúvidas e ainda trago um resumão das notícias do Universo Automotivo. E na segunda-feira tem episódio novo do nosso podcast de carona. Então, se você quer vir de carona comigo e aprender como comprar o seu carro, confere toda segunda-feira os nossos episódios do de carona. Beleza, galera? Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado por ter ficado até aqui nesse vídeo. Não deixe de deixar o seu like. Ajuda muito, ajuda bastante o canal. E também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa as notificações. Dessa forma, você não vai perder nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhum passo em direção ao seu carro ideal. Sim, existe sim um carro ideal para você e nós da Griffos queremos lhe ajudar a encontrá-lo. Eu sou o Lucas Christian, engenheiro automotivo, fundador da Griffos, consultoria automotiva. E esse é o canal da Griffos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Lembrando que aqui do lado, galera, tem aqui o último vídeo que eu fiz sobre o Volkswagen Taos. E também aqui tem o episódio do de carona, o segundo episódio da nossa série, ajudando você a comprar o seu carro ideal. Também tem um botãozinho aí de se inscrever. Então aperta aqui para se inscrever, beleza, galera? Vejo vocês no próximo vídeo. Aqui, ó.